DJ Alemar, que MC Ramon Conexão Fudeu, a favela venceu, ó Hoje o meu time subiu, a favela venceu Nessa história eu fui, mas eu Vários me desmereceu, mas esse se fudeu Mantive minha fé em Deus E pra provar que um só é possível e basta você acreditar Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar Hoje o meu time subiu, a favela venceu Nessa história eu fui, mas eu Vários me desmereceu, mas esse se fudeu Mantive minha fé em Deus E pra provar que um só é possível e basta você acreditar Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar E era o menor de quebrada Que ninguém dava nada Não deixe falhar na caminhada Passa passo trilho em minha jornada Virei inspiração pra quebrada Passei a visão pra molecada E pros bico que dava risada Hoje nós tá um tapa na cara E pros bico que dava risada Hoje nós tá um tapa na cara Hoje o meu time subiu, a favela venceu Nessa história eu fui, mas eu Vários me desmereceu, mas esse se fudeu Mantive minha fé em Deus E pra provar que um só é possível e basta você acreditar Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar Se o céu é o limite, não para na frente que nós vai decolar Hoje o meu time subiu, a favela venceu Nessa história eu fui, mas eu Vários me desmereceu, mas esse se fudeu Mantive minha fé em Deus E pra provar que um só é possível e basta você acreditar Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar Hoje o meu time subiu, a favela venceu Nessa história eu fui, mas eu Vários me desmereceu, mas esse se fudeu Mantive minha fé em Deus E pra provar que um só é possível e basta você acreditar Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar Era o menor de quebrada, que ninguém dava nada Não deixei falhar na caminhada, passa o passo trilho em minha jornada Virei inspiração pra quebrada, passei a visão pra molecada E pros bico que dava risada, hoje nós tá um tapa na cara E pros bico que dava risada, hoje nós tá um tapa na cara Hoje o meu time subiu, a favela venceu Nessa história eu fui, mas eu Vários me desmereceu, mas esse se fudeu Mantive minha fé em Deus E pra provar que um só é possível e basta você acreditar Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar Se o céu é o limite, não para na frente que nós vai decolar E aí, quem fã que sabe? Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma! A favela venceu!